O 100 Primeiro Lugar do PFM 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 Chega o dia, já se espere de espada e de manhã Já na vez temos mais um pensamento Quando a fã fez o seu dedo em solidão Jovem fora o fato de nós doentes Tem que ter nocheca, não me faz bem E vai ter mais certo do que já foi 200 doentes, é o teu pé Com o desílio, que julgue o tempo Eu sou o desílio, que eu sou o desílio Eu sou o desílio, que eu sou o desílio Eu sou o desílio, eu sou o desílio Eu sou o desílio, eu sou o desílio Energia, energia, sigla! Energia, energia, sigla! Uma vida pra tirar você da minha Suas flechas espalham no meu coração Já nas minhas com os mãos de pensamento Quando a fã fez o seu dedo em solidão Uma vida pra tirar você da minha Suas flechas espalham no meu coração Já nas minhas com os mãos de pensamento Eu sou o desílio Eu sou o desílio E eu sou o desílio Se inscreva no canal.